Pode ir pra esquisar, em cima de cada porta Eu não procuro, por penas águas Desesperado, de cúmulo, remete para ele Que a visão da tua face, é tudo o que eu preciso Te dizer, não vai valer a pena Não vai valer a pena Não vai valer Não vai valer a pena 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 Amém, amém, amém 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 Amém. Amém.